Aqui a gente vê que a hora que eu estou voltando de trás dela, ela vai dar um passo para frente, como ela está de maneira, ela dá uma tropeçada e daí eu dou a volta pelo lado esquerdo dela e ela tropeça de novo, fica de joelho logo mais à frente, mas não se apavora, por quê? Porque ela foi ensinada a fazer isso. Quando que ela foi ensinada? Ela foi ensinada não faz nem 40 minutos dessa hora aí que está acontecendo, só que o conceito está desde o primeiro dia, hoje é a terceira vez que eu estou mexendo com ela, mas o conceito é o mesmo, de não brigar contra a pressão e sim de buscar o alívio. Então, aí o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com ela, a garupa dela, com a mão dela maniada, eu não vou soltar a mania. Então, como está muito, ela ficou grudada na cerca, eu vou para o lado esquerdo dela, mexo um pouquinho nas mãos dela, para que ela consiga se mexer, para criar espaço, vou, toco a garupa e assim que ela dá um mínimo passo, eu vou aliviando e vou trabalhando a mão com o cabresto, as mãos dela com o cabresto e a garupa dela com a minha mão esquerda e vou fazendo ela fazer a volta completa, depois ela fica na posição certa, ela fica tranquila, eu escovo, tiro a mania e solto ela. Isso tudo é fruto da alfabetização, de que ela entendeu o conceito. O conceito é o quê? A situação que seja, que eu, que se apresente para mim, eu vou buscar o alívio e não eu vou lutar contra a pressão e por isso eu não vou sair da pressão. O conceito é não sair da pressão e sim buscar o alívio. Então, é por isso que ela, sendo tão nova e no terceiro dia, ela consegue elaborar essa série de situações muito complexas para qualquer cavalo, mas ela conseguiu elaborar tudo isso. Então, isso mostra para mim o tamanho do esforço mental que essa apotra fez para conseguir passar por essa situação. Aqui a gente vê que a hora que eu estou voltando de trás dela, ela vai dar um passo para frente, como ela está de mania, ela fica, ela dá uma tropeçada e daí eu dou a volta pelo lado esquerdo dela e ela tropeça de novo, fica de joelho logo mais à frente, mas não se apavora. Por quê? Porque ela foi ensinada a fazer isso. Quando que ela foi ensinada?